E enquanto o número de casos de leishmaniose em cães avança em Presidente Prudente, já são 55 registros neste ano. O abrigo para animais abandonados ainda é uma promessa. O espaço funciona de forma precária e é necessário a ajuda dos cuidadores. Este seria o abrigo para cães e gatos em Presidente Prudente. Funciona de forma precária e o caixa está sempre no vermelho. A estrutura foi erguida por meio de uma parceria, a Prefeitura e a Sociedade Protetora dos Animais Abandonados firmaram acordo para dar um lar temporário aos animais. Mas o tempo passou e o projeto caiu no esquecimento. O terreno foi cedido pela Prefeitura em 2004, através de um título de utilidade pública. E a ONG responsável teria que administrar os recursos para a construção e manutenção do abrigo e, posterior, prestação dos serviços. Mas a verba acabou, houve divergências nessa parceria e, atualmente, quem cuida dos cães é o caseiro. A estrutura é aproveitada para os mais de 60 cães. Como o caseiro que toma conta não responde pela organização, não está autorizado a gravar entrevista. Mas disse que, muitas vezes, tira dinheiro do próprio bolso para ajudar no cuidado com os animais. Outro exemplo de quem não quer ver os bichinhos soltos nas ruas é o da Valéria. Ela ajuda como pode na própria casa. Mas não tem sido nada fácil. Chegou a ser autuada pelo Centro de Controle de Zoonoses. Porque eu não shipei alguns animais. Esses animais não são meus. Esses animais eram do município, estavam nas ruas. O que eles não fizeram, eu fiz. E agora eles vão para a doação. Eu não sou acumuladora. A fisioterapeuta não abre mão do cuidado, mas sente falta de apoio. É muito trabalho, é muito gasto, pouca ajuda. O poder público não ajuda absolutamente nada. E ainda por cima, com essa arrogância, e ainda vem punir a gente. Então, assim, é um sentimento de impotência. Em Pirapózinho, uma parceria entre município e uma ONG vem dando resultado. Mas como o número de animais abrigados é grande, a situação chegou ao limite. O acompanhamento de saúde é feito por um médico veterinário que visita o local periodicamente. A gente tem alguns voluntários veterinários. A gente tem agora uma veterinária da prefeitura que tem prestado um auxílio aqui para nós. Porque a maioria desses animais, quando eles chegam até a gente, eles chegam muito debilitados, fracos, doentes, acidentados. Então, sempre eles precisam de um cuidado especial. Para sobreviver e manter os animais, a instituição depende de recursos do executivo e também de doações. A luta é para não deixar que o abrigo se torne um caminho sem volta para quem já foi abandonado uma vez. Aqui não é um local de descarte de animais. Aqui é um local que a gente abriga um animal que está mesmo à mercê, está doente, são fêmeas prenhas e animais idosos, mas que estão à mercê aí na rua da própria sorte. Sobre o abrigo de Presidente Prudente, a prefeitura informou que foi firmado um TAC com a ONG que administra o local e que a administração municipal vai arcar com a mão de obra para a construção do abrigo.